Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e chego até você nesta manhã de domingo com a Atitude BR, a sua conexão empreendedora. Você já reparou que muitos empreendedores alimentam o sonho de abrir suas empresas, trabalham duro para tornar esse sonho realidade, conseguem, mas surpreendentemente não atingem o resultado. E aí, claro, eles fazem a seguinte pergunta, onde é que eu estou errando? Em muitos casos, a resposta pode ser mais simples do que se imagina. Por incrível que pareça, esses empreendedores, eles criam suas empresas para si mesmos, de acordo com seus desejos e necessidades, e acabam por se esquecer daquele que deve ser a razão do seu negócio, o cliente. Afinal, independentemente da área de atuação, para que uma empresa cresça e gere lucros, é preciso ter alguém disposto a pagar por esse produto ou serviço. E por isso, eu pergunto agora, você realmente conhece o seu cliente? Olha, antes mesmo de você abrir as portas, lá no plano de negócio, você, empreendedor, deve tentar definir qual cliente que você quer conquistar. E ele só vai saber fazer isso se tiver clareza do que tem a oferecer. Por exemplo, mais do que um tênis de corrida, a sua empresa oferece bem-estar. Mais do que chocolates, ela vende presentes finos. E mais do que uma viagem de aventura, ela propõe um estilo de vida. Assim, ficará muito mais fácil para você saber onde está esse cliente, como se comunicar com ele, quais são as suas necessidades, aspirações e desejos, e o diferencial que você vai poder imprimir a esse produto ou prestação de serviço. Vamos conhecer hoje os caminhos de duas empreendedoras nessa descoberta. Será que a Vanessa, da Vanessa Guimarães, e a Milena, da Milena Malzone Dance Center, já sabiam quem eram os seus clientes antes de abrirem seus negócios? Nós ouviremos ainda o Marcelo Aydar, que é professor da FGV, que vai falar um pouquinho sobre as protagonistas do programa de hoje e também sobre o nosso tema. Então, antes de darmos continuidade, vamos conhecer as protagonistas do programa de hoje? Tinha uns sete anos, nos mudamos de casa e minha mãe fez um quarto maravilhoso para mim. Bem de menininha, florzinha, super decorado. Meus pais tinham muito bom gosto para a decoração. Cada dois, três meses, minha mãe chegava em casa e eu chamava ela correndo para o meu quarto, que eu queria mostrar para ela as mudanças que eu fiz. E, realmente, assim, a cada três meses eu mudava a cama de lugar, eu mudava as prateleiras de lugar, eu enfeitava as prateleiras diferentes, eu pendurava um balanço no teto com as bonecas. Então, desde muito cedo que isso vem. E eu sempre fui muito assim, sabe, eu sempre tive três empregos ao mesmo tempo, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Quando eu resolvi fazer, eu trabalhar com essa coisa de bebê, eu falei, eu preciso de um espaço bacana. E eu só tinha uma garagem, eu não tinha dinheiro para ir alugar um espaço maior, nada. Eu preciso fazer essa garagem ser um sonho, eu preciso transformar essa garagem em uma loja. E eu não tinha dinheiro, eu estava com 20 anos. Então, eu fui na loja do meu tio, comprei uma lota de tinta, passei o fim de semana pintando a garagem toda, deixei ela linda. Minha prateleira era uma escada com dois vidros encaixados, assim. Eu pintei a escada toda colorida, passei tecidinho, né, né, e expulho os produtos ali. Então, a coisa era muito simples. E eu tinha o sonho de ter uma loja linda, de construir isso. Então, foi muito devagarzinho, mas foi muito com o pé no chão, foi muito enraizado. E por isso que foi tão bom. Por isso que foi tão bom e por isso que eu tive tanto orgulho também do que eu construí. Então, nesse momento, realmente foi o começo, né, trabalhávamos eu, minha mãe e mais duas moças. Então, assim, eu cuidava da criação, da parte de sair para a rua vender, porque também, como nós não tínhamos uma clientela, então eu achei por bem começar com lojas. Então, eu ia visitar as lojas de maternidades, lojas importantes da época e comecei a abrir esses clientes, né, de atacado, na realidade. E sempre alguém indicava, uma amiga indicava, as outras lojas que eu fui fazendo amizade indicavam clientes de varejo. Sim, logo minha mãe teve um problema de saúde, ela veio a falecer. Foi um momento super difícil para mim, porque era minha amiga, minha mãe, minha irmã, minha sócia. Mas, assim, eu resolvi que no dia seguinte eu ia virar tudo. E contratei um mestre de obras, fiz uma super reforma nessa casa que eu já tinha mudado dela há um mês. Fiz uma loja simples, mas muito elegante, muito charmosa. Então, aí, quando eu reformei a casa, eu precisava ter mais produtos, né, porque o meu sonho era poder fazer o quarto do bebê inteiro. Eu ia levar as coisas nos quartos, nas casas dos meus clientes e falava, gente, mas eu queria poder fazer tudo. Eu quero fazer o enxoval do berço, eu quero fazer o berço, eu quero fazer a prateleira, eu quero fazer tudo. Então, eu fui criando um conceito diferente no meu enxoval. A loja foi tomando corpo, foi ficando grande, e foi me permitindo ter vários ambientes. E o cheiro de bebê, a musiquinha, então eu fui sentindo. Tudo para a pessoa se sentir mesmo muito envolvida, inserida nesse sonho, porque a mãe que está tendo o primeiro filho, principalmente, é um sonho, né? Eu comecei a dar aula em 96, numa brincadeira, enfim, eu estava começando a fazer faculdade de publicidade, a ideia era trabalhar na área de publicidade, mas eu amava a dança. Eu danço desde pequenininha, desde os quatro anos, e achei que eu levaria isso como uma atividade paralela na minha vida. E dei aula em algumas escolas, quando eu me formei e fui trabalhar em agência, realmente o horário acabou ficando muito complicado, porque dentro de uma agência de publicidade eu não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, e eu acabei abandonando a dança. E um dia um grupo de amigos, que conheciam o meu histórico de professora de dança, eram 20 amigos, era uma turma toda que se conhecia, me pediu se eu poderia dar uma aula de dança para eles. Eu recusei, em primeira instância, porque eu falei, olha, estou fora de escola, estou trabalhando em agência, não estou dando aula em lugar nenhum. E eles então sugeriram que a gente fizesse na minha casa, que tinha um salão de festas grande. E eu achei que era uma brincadeira, que era um pretexto para todo mundo se encontrar uma vez por semana. Falei, não, o pessoal quer relaxar, tomar uma cerveja, ver uma TV. Mas não, eles queriam mesmo fazer aula de dança. Eu comecei com uma primeira turma, com 20 alunos, e essa turma gostou, e logo os amigos dos alunos, e os primos, e os irmãos, quiseram fazer aula também. E a gente montou uma segunda turma, uma terceira, uma quarta. E chegou uma hora, minha casa ficou pequena. A gente chegou a quase 200 alunos dentro da minha casa. E aí eu vi a necessidade de montar um negócio e trazer esses alunos para um esquema, né? Eu não tinha espelho, o som era um som meio adaptado. E foi quando eu comecei a fazer uma pesquisa mesmo, para ver que tipo de negócio eu tinha que abrir, e que cara tinha que ter esse negócio para atender esse público que foi surgindo quase que sem querer na minha mão. Eu atendo hoje, no geral, um público mais jovem. Eu atendo um público que vai de 20 a 35, 40 anos, na grande maioria. A grande maioria chega aqui e diz, eu odeio academia, eu odeio correr, eu não gosto de andar de bicicleta, mas eu preciso fazer uma atividade física. Então, essa consciência, a dança tem a música, ela tem um outro objetivo, né? A atividade física em si, ela é uma consequência do trabalho que a gente faz em dança. E muita gente que vem também porque quer desestressar, porque tem um dia a dia muito estressante, muito tenso, gente que gosta de música, que quer uma atividade mais leve. Pessoas que vêm porque sabem que é um ambiente muito propício para conhecer gente. Então, tem pessoas que vêm para fazer novas turmas de amigos, e tem gente que vem até para fechar negócio. Vocês viram que os depoimentos da Vanessa e da Milena deixam evidente para nós que, desde o início, elas tinham muito claro o perfil das suas empresas, e, consequentemente, dos seus clientes. A Vanessa, com a sua lojinha de objetos decorativos para maternidade, que foi ampliando aos poucos o mix de produtos, tinha plena consciência de partilhar com suas clientes o momento mais especial de suas vidas, a maternidade, e sabia que tudo que ela criava tinha que tornar esse momento muito mais mágico e especial para elas. Já a Milena, ela desde o princípio sabia muito bem quais eram as motivações dos seus alunos ao procurar a dança, e foi exatamente isso que ela ofereceu para eles, uma atividade física lúdica. Mas, será que essa ideia inicial se transformou ao longo do caminho? É o que vamos ver no próximo bloco. O Atitude BR volta já, não saia daí!